Ah, vou brincar! Ah, esqueci! Não sou o Felipe mais agora. Quem que você é, Dio? Highlander. Vira agora, se transforma. Hora de Murphire! Mastodonte! Pode me acompanhar agora. Salve nação, beleza? João Paulo na área. Pessoal, é o seguinte, hoje vim aqui bater um papo com vocês. Estou com uma pessoa, não, estou com, vamos dizer, três pessoas especiais aqui, né? Fora o João. João, tamo junto, né, irmão? Tamo junto, João. Família, então já vão deixando o like pra gente aí, né? Compartilhe, tenho certeza que vai ser um vídeo diferente, mas vai ser bem bacana. Porque eu acho que muitos de vocês não conhecem, né, um rapazinho aí. Mas assim, se a gente ver o jeito de andar, eu acho que não vai precisar nem falar muito, né, Dio? Não vai precisar. Mas já vou apresentar aqui a senhora, Dona Rosa. Boa tarde, Dona Rosa, tudo bem? Boa tarde, João Paulo. Só tá bem? Tudo bem, tudo bem. Só pra estar meio tenso, tá tranquilo? Não, tudo tranquilo, tudo na paz. Tá chique mesmo? Chique 10. Levando, né? Não, sempre... Sempre levando, vivendo um dia de cada vez. Pra quem não me conhece, hein? Meu nome é Rosa. Já tá... Pera aí, tá acabando. Ele quer que a gente faça surpresa. Então vamos por etapa. Vamos por etapa. Então vamos... Vamos pedir pra entrar o menino aí, por gentileza. É... Senhoras e senhores... Cara, pelo pé vocês já vão imaginar. Faz favor, meu amigo. Vai devagarzinho. Ó. Ó. É, rapaziada. Ó. Agora você vai... Vai ficar assim mesmo. Agora chegou. Não vou cortar. Agora ficou igual assim. Agora ficou. E a manhã dessa... Beleza? Já... Não tinha entrada melhor, cara, né? Você viu? Se gostado igual era o pai mesmo. E aí, senhor Tiago? Eu sou muito lerdo. E aí, meu filho, como é que você tá? E aí? Tamo junto? Tamo junto. Aí, Diogo. E aí, Tiago, beleza? E aí, beleza? Show de bola? Será que nós vimos crescer ou não? Ah, vimos. Vimos, né, mano? Desde pequeno, mano. Dona Rosa. Orgulho demais? Bastante orgulho. Tô aí. É. Tô aí carregando um pedaço do meu coração que ficou aqui, né? O coração do Felipe, pra quem não sabe. Meu nome é Rosa. Eu sou a mãe do Felipe. Talvez vocês me conheçam somente da KVC, porque é a primeira vez que eu estou aqui falando com vocês, né? E desde já, muito obrigada por tudo que vocês já fizeram, que vocês devem saber do que eu estou falando. Então, hoje nós estamos aqui, vivendo um dia de cada vez, mas lutando sempre. Porque, como deu pra vocês perceberem, tá aqui o coração do Felipe, que ficou aqui. E aí nós estamos aqui. E aí vocês vão entender o motivo desse vídeo e o motivo de eu estar aqui. rapidinho, senhor Devaneu. O senhor poderia vir aqui só dar um tchau para o pessoal ver o pai do Felipe também. Chega aí para o pessoal ver o tamanho do homem que dá medo. Opa! E aí! Oi, tudo bom? O senhor tá bom? Tudo jóia? Tudo certo com o senhor? Tudo bem? Só uma conversinha. O senhor tá... Beleza. Olha o tamanho do homem, mano. Olha o tamanho do homem. Pô, prazer em rever o senhor também aí, pô. Tamo junto. Tá sempre aí, né? Tamo aí na caminhada. Imagino. É. Cada dia aí. Agora tem essa... É, tem essa relíquia aí. Essa relíquia aí. Tem que carregar agora, né? Então, o senhor não quer ficar junto com a gente aí, pô? É. Vamos aí. O senhor vai sorvendo aí que eu tô por aqui. Vou apertar. Qualquer coisa é só chamar. Se Deus fizer, nós não vamos precisar chamar. Simpatia, nossa. Desde a época que eu conheci um homem maravilhoso, eu acho que... Como a gente sempre fala, a estrutura de um homem é a família, então... É, o Filipão era daquele jeito porque, né? Eram vocês por trás dele. E eu sempre cansei de falar o orgulho que ele tinha, que ele contava pra gente, né? E até hoje, quando eu vejo o vídeo do Felipe, quando eu vejo alguma coisa... Família, é... Bom, virou um vídeo bem bacana isso aqui, né? Porque é um bate-papo que nós realmente nunca tivemos na frente das câmeras. É um bate-papo de família. De família. De amigos verdadeiros que precisou. Claro. Estamos aí, um contando com o outro. E a entrada... Não podemos esquecer da entrada. É. Gente, é ou não é o Felipe? Desastrado que é uma beleza. É isso aí, ó. Fodeu. Felipe Tiago. Igualzinho. Tá cagado. Até pra escola, às vezes, sai sem mochila. É. Mas tá tudo certo. Que bom. Cueca você põe, né, mano? Aí não pode esquecer, né? Tá bom, gente. Muito louca. Não, sabe o que eu tava falando, mano? Tipo assim, desde a época, né? Quando, né? Aconteceu, pá. É... Eu acho que o que mais deixava eu... Muito assim, mexer comigo. Aquelas fotos dois juntos. Música Amiga, é... O Felipe, como eu sempre falo, a KBC chegou onde chegou, ela é o que é, graças ao Felipe lá atrás comigo, né? E vocês que pesam, o Tiago, uma vez a gente foi fazer um ensaio de fotos. Você foi junto, você lembra, mano? Na destilaria? Ah, lembro. Foi, você bateu foto do seu pai, que foi educado. É... É... Isso, entendeu? Então assim, família. Mas o Felipe, ele, vamos não sei, ele era um perna de pau, dona Rosa, não. O Felipe jogava, era bom de bola. Só lembra? Jogava muita bola. Um excelente goleiro. Excelente mesmo. É mesmo? Falar em goleiro, o filho do nosso Joe é goleiro também. Isso aí. Né? Nos cadaverem de baixa, crescendo ali. Já tá crescendo, já tá bem fortinho. Então, e família, e o Tiagão, né? Eu lembro que o Felipe... Você é corintiano também, né, mano? Óbvio. Nossa, Deus. Óbvio. Óbvio. Então tá muito bem. Então tá muito bem. E assim, cara, o Felipe gostava muito do futebol, e pelo jeito que eu vejo o seu jeitão também, futebol, você ama também. Mais que amar, né? É mesmo, cara. Que legal. Muito, muito, muito. Tiago tá com... Treze. Treze anos. Você joga bola, Tiago? Vai colocar mais ou menos aí que você tá aí. Ah, eu jogo bola de dois, três anos de idade. Três? Desde os três eu comecei a gostar de futebol. Então, rapaziada... Vamos lá. Você brincava desde os três anos. Brincava. Jogar bola... Não, jogar bola de idade. Três anos era chupar chupeta, parceiro. Vai com a frente um pouquinho. Comecei a jogar bola de idade. Ah, entendi. Aos doze. Aos doze. Aos onze. Ontem. Ontem, né? Tipo assim... Não, bom, beleza. Família, mas assim... É... Nós estamos aqui hoje, né? Tivemos conversando com a Dona Rosa. Como sempre. Eu, Dona Rosa... Né, Dona Rosa? Sempre conversamos muito, né? Por tudo aí. A gente sempre... Um sempre ajudou muito o outro. E eu sempre falo que eu devo muito a minha... Vou dizer, eu acho que a minha parte neurológica pra continuar trabalhando pela perda do Felipe. Eu devo muito a minha família e a eles também que... Eu sempre... Ah, eu não quero dramatizar isso aqui. Não. Mas eu sempre falo com a senhora que eu nunca esqueço que... Aquela vez... É... Foi o Sr. Levaninho que chamou no canto e falou. Lembra? Eu falei, não, mano. A partir do que dia eu ia parar. Ele chegou ali e falou... João Paulo. Não pare a cabecinha. Não pare. Que era o que o Felipe mais gostava. Por favor, gente. Olha. Não deixe eles pararem. Não. 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 Estamos firmes aí, pô. E assim... Família. Hoje... Nós estamos reunidos aqui... Pra pedir um grande favor aí. Pra gente poder fazer... Realmente uma... Uma corrente legal. Que eu tenho certeza que o Felipe vai ficar muito feliz. E graças a Deus, família. Não é doença. Sabe? Não é algo ruim. É algo bem legal o que tá acontecendo na vida do Thiagão aqui. Porque, primeiramente, hoje ele tá muito bem estruturado aqui. Com os avós. O Sr. Devanil. O Sr. Devanil. O Sr. O Sr. O Sr. Olha o quanto tem o Sr. Ele tá trocando as conas. Não. O Sr. Devanil. O Sr. Devanil e a Dona Rosa. E tem também o nosso querido que eu conheço por querubim. Mas é o nosso... O som dele, por favor. O Flávio. O Flávio. É o Sr. Querubim, bicho. E a nossa querida guerreira Que Olha, e muito guerreira Gabriela, todos conhecem ela É verdade, e é assim Ele falava muito dos irmãos pra mim Então, vamos lá Pessoal, é o seguinte Nossa amiguinha aqui Ele estava na escravidão de baixo Mano, como é que foi a primeira que você começou aqui de Guará? A primeira peneira? Não é essa que você mostrou pra mim, a escolinha Atletico Paulista CFA CFA Atlético Paulista, aqui de Guará Isso, aqui de Guará Qual que é a posição sua, Mano? Zagueiro Zagueirão, o cara é na goleira, o zagueiro tá indo bem Tá bom, tá bom E tem altura, né? Tá crescendo, tá cumprido já João Paulo, tem eu, pergunto o que eu sou no time Não, não, só também deu todo lado Pergunta aí Acompanhante Acompanhante Você esqueceu o vó de atleta Olha, o vó de atleta A mãe Ele é segurança Tamo junto Tamo junto Então Família E a notícia muito legal Que chegou pra nós É que o Tiagão Tá muito bem obrigado na escola Tá firme Na escola E Tiagão Aqui você sabe que a gente sempre fala Escolhe o primeiro lugar sempre E eu sei que a sua vó pega no seu pé E não tem outro jeito Sim Tá certo, né irmão? Sim Veja assim Ficamos sabendo que você passou Numa Primeira peneira do time, hein? Como é que chama, Mano? Itabeiraí Itabeiraí? Caramba, que legal, mano Então pra você já tá sendo O começo realizando o sonho De ser jogador profissional Sim E você vai batalhar por isso Que legal, cara É assim A gente quando determina Uma coisa da vida Né? Se Deus realmente Querer Vai acontecer Com toda certeza Não é assim? Sim E... Família, é o seguinte Ele está Pra ir pra segunda fase É isso, irmão? Sim Família, é... É pra frente, né? Oi? É pra frente de Goiás? Isso, é um pouquinho pra frente É Goiás, mas duas horas Aí tá bem aí Pertinho, então, né? Pertinho Caramba São 17 horas É praticamente 20 horas de viagem Acho que são 17 É, mas de... 17 é pra chegar pra Goiás Acho que é praticamente 20 horas Então vamos lá Então a primeira você passou Agora vem a segunda fase Dessa peneira E ela vai ser lá Vai Dona Rosa É... Nós já... Meio que já entramos no assunto Realmente não é algo barato, né? Não, João Paulo É... Esse que... Né? Como eu conversei com você Que eu vim pedir mesmo assim Essa ajuda Por quê? Porque o custo É caro Porque cada atleta Ele tem que se bancar Por mais que a escolinha Às vezes Queira ajudar Mas, né? A gente... São vários atletas que vai E a nossa escolinha ainda não... Nós ainda não temos ainda Essa condição da escolinha bancar Então cada atleta Ele tem que se bancar Então é condução Ida e volta É... Alimentação É... O lugar que eles vão ficar Tudo isso paga Então tem um certo custo Tem E o custo é salgadinho Bom Pra mim o custo é salgado, né? Por mais que a gente corre Que a gente luta Então fica difícil Então a gente tá correndo atrás aí Sim E contando com os amigos Com certeza E família É... Como a gente tava conversando, né? Realmente participando da família Todo mundo já Podendo ajudar, né? Sim Pra poder... Ele tá indo pra lá Pra Itaberaí Não é isso? Pra poder fazer Essa peneira lá E família É... Queríamos muito Em nome da KBC Pedir pra vocês, né? E eu tenho certeza Que tem muita gente Que não tá nem pensando Sando em mim Não tá pensando Sando na Rosa Tá vidrado assim Porque até eu Que não sou Eu olho Tira muita coisa Pra você ver a carinha Suíça, comitinho Tem cosquinha Igual o pai É... Ah, beleza É... Cara, é muito bom A gente tá aqui Pra mim é orgulho Tá perto do Thiaguinho aqui Que é igual a gente falou É o sangue do Felipe aqui Como é vocês, né? Sim Mas é... É alguém que... O Joden, você tá emocionado Que a gente viu O Thiago crescer Né, Thiago? Você lembra que nós Tava lá na casa Com seu pai Você tava pequenininho Brincando Então, é... Então, é... Família Nós chegamos num... Num acordo Que tem aquele pix Que a gente usava Né, na questão do... Na ação entre amigos Da KBC móvel Né, então Eu conversei com a dona Rosa Então eu queria pedir pra vocês Quem puder Pessoal, é... Sério, mesmo De qualquer quantia Dá uma força pra gente aí Pra gente poder tá ajudando O Thiaguinho Tá indo pra Itaberaí Realizar esse sonho Correndo atrás Né, do sonho E realmente ele foi selecionado Né, eu vou tá mostrando A fotinha aí pra vocês Ele foi selecionado pra essa... Pra ir pra essa segunda fase Lá na cidade Então assim, pessoal É... Eu vou deixar aqui na descrição Aqui na primeira linha É aquele pix antigo Que vocês conhecem já Que é o AmigosKBC ArrobaGmail.com Tá no nome da Alessandra Pereira de Brito Então, família É o único pix Que nós vamos tá arrecadando Então assim, né As pessoas uma vez Já aconteceu De usar o nome do Felipe Né Já contei pra senhora Sim Então, pessoal Fiquem sabendo Que não tem outros meios Né, isso aqui A dona Rosa A gente vai tá... É o único A gente vai tá Fazendo essa arrecadação Dona Rosa Você tá contando pra mim Realmente foi bem interessante Não é um dia, né Não é um dia Eles vão Eles vão ficar Uma semana Uma semana Então, esse valor Tudo que a gente precisa São valores Que eles vão ficar assim Uma semana Não é uma coisa Que você vai num dia E volta no outro Primeiro que pelas horas De viagem Eu não teria como Sim E eles ficam Lá Porque é uma semana Que eles ficam Que eles... Pra fazer o que eles têm que fazer Entendi Não, que legal Família, então É... Mais uma vez aqui A gente pede Pra todos aí Dá uma força aí Em nome do Filipão Nosso eterno Filipão Tiagão Que tá precisando Da gente aí Pra poder tá Correndo atrás Do sonho dele Repito mais uma vez Ele tá firme na escola Graças a Deus Que é um dos fatores também Que essas escolinhas Também pedem Dos alunos Sim, e o professor dele E o professor dele No caso O professor William Com ele é assim Professor William Professor William Chique Pra ele O atleta tem que estar Bem na escola Se não tiver bem na escola Não tem como ficar treinando Entendi Então tem que juntar As duas coisas Tiago E tenho certeza Que você sabe Que muita gente ali Né Gostava muito O canal inteiro Gostava muito do seu pai Mas já fala Vai dar orgulho Vai fazer bem Como é que é Você perde pau não Né mano Eu tô precisando Lá no Brasil Tá Ó lá Vai ser bom Vai ser bom Vai dar show mesmo Vou É Vou tirar a bola De cair Eu Eu O pai dele O pai dele mesmo Se você for profissional Aí Primeiro jogo Você chega lá Você vai gritar Cabece Vai tá tudo Mano na televisão Aí eu nem vou assistir Você Vai gritar Cabece Se eu nem bravo Fala um negócio Só defende Cara Tá bom Lá atrás Coitado Vai lá Pra você Não Mas é Dona Rosa Rapidinho Acho que Eu acho que Igual a gente sempre fala As pessoas Tem pessoas que pensam Que o tempo passa Diminui Mentira Não Mas a senhora Realmente aqui Eu acho que cada dia Fica até um pouco mais feliz Parece que é outro Felipe Que tá vindo aqui Já tá aqui Não é isso? Isso A gente Como eu falei pra você João A gente luta É um dia de cada vez Tem dia que a gente dispara Tem dia que a gente cai Tem dia que a gente para Mas porque a saudade tem dia que tá pior Mas a gente precisa sim Levantar a cabeça e ir Porque Vocês conhecem Eu falo que conhecia Vocês conhecem o Felipe muito bem Ali era alegria Muito Sempre Pra tirar sarro Pra perturbar Ele tirava dele próprio Olha Não escapava o pai Não escapava a mãe Então ele era A alegria Então é isso Que o Devanil fala O Devanil fala uma coisa assim O Devanil Ele é bem centrado assim Né amor Ele fala uma coisa assim Muito interessante Que é bom que fique assim Pra todos Ele fala O que conforta O meu coração É saber que faz Quatro anos Que o meu filho se foi Que Deus levou E o legado dele aqui Ficou um legado bom Aonde todos ainda Sentem saudade Aonde todos ainda falam Que ama E que sente saudade Não foi uma morte Que aconteceu E todos esqueceram Então alguma coisa boa Ele chegou aqui Pra fazer Dói? Perder? Dói Mas aí a gente levanta a cabeça Porque ele deixou Um coração dele aqui E precisa Eu preciso estar forte O Devanil precisa estar forte Pra poder Né João? Porque a gente já não é tão mocinho Né? E eu preciso ter o pique Né? Então a gente Tá aí A gente tá aí Tem que segurar É isso que você Que quer saber Que você quer perguntar Tem que segurar Tem que segurar Tem que segurar Mas Thiago Você tá com 13 anos Né? Posso te fazer uma pergunta aqui? Todo mundo aqui Eu acho que todo mundo Quer saber Mano Uma pergunta Você não é obrigado A responder Como é que você Lida hoje? Você lembra bastante dele? Você sonha? Como é que é hoje? Ah Eu me sinto normal Não sonho É? Não Não sonho não Mas você lembra bastante As passagens que vocês tiveram Sim Você sabe como eu vou falar pra você? Você sabe por que você é assim? Por quê? É Deus Ele prepara a gente Porque eu Era muito apegado Ao meu pai também Muito, muito Eu não me via Sem meu pai Mas quando meu pai partiu Também Eu agi do modo Assim também Sabe? Resguardado Porque Eu sei que ele De uma maneira Tá sempre comigo Entendeu? Então eu vejo O Thiago Eu sei Como é que é Eu sei como é que funciona Eu acho que você entendo Eu entendo sempre Você sempre falou pra mim Entendeu? E eu fico feliz de saber Cara Você tá seguindo os passos dele Sério Tá virando um cara do bem Tá caindo fácil Que eu já vi Tá no mesmo jeito Lembrou disso Não, o que é que vai esquecer Tá na internet O que é que vai esquecer Sobre o tapete Cara, só esse pé Mano Com o chinelo Sim, meu irmão Já é o seu pai Por que você não corta? Eu vou cortar Vou sim Eu vou cortar Eu não vou Corta seu pé aqui Pode? Com uma tocha preta aqui Não precisa? Como é que eu me joga a bola? Hã? Como é que eu me joga a bola? Não, não vi Ele fala É o Thiago Felipe Eu tô perdido Mas, cara Brincadeiras à parte Mano Família Peço pra vocês Tô aqui perto dos pais Do Felipão Perto dessa joia aqui Que a gente tá vendo crescer Vamos dar essa força Pra ele tá realizando Esse sonho dele aí Né? Qualquer Pessoal Qualquer quantia Se a gente puder mandar Aqui no Pix Tá aqui embaixo Aqui Não esqueça, família Sempre nessas horas Parece pessoas Né, Dona Rosa Que Ela sabe do que eu tô falando Tem pessoas que gostam De ir a aproveito Né? Mas É legal a transparência Que nós não estamos falando De doença Que tá precisando Não Estamos sendo bem objetivos Pra realizar o sonho Aqui Do Thiagão Filho do Felipe Né, Dona Rosa? Sim E, Dona Rosa Palavras finais aí Pro pessoal Que eu tenho certeza Que só Tenho o que falar Porque só sabe Que o pessoal vai ajudar Vão mandar esse menino Lá pra jogar Amém 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 Eu creio nisso Desde já Desde já Eu agradeço Eu agradeço a todos Porque eu tenho certeza Que nós vamos conseguir Eu posso falar algo? Não Só quiser Então É Eu queria pedir pra todos os fãs da KBC Que pudesse assim A cada dia Estar ajudando os meninos Meninos, hein João Paulo? Os meninos Então Que vocês possam estar assim ajudando Porque KBC Era um sonho do Felipe O Felipe Ele sempre lutou Ele sempre deu a vida Ele sempre amou Mesmo Esse canal Começou com as brincadeiras Que era o Kid Boy Chechel E aí chegou onde chegou Da KBC Então eu aqui hoje Como mãe Do Felipe Como família Eu queria pedir pra vocês Que estivessem ajudando O Joe O João Paulo O Pedro Pedro O Gleison O Gleison Que vocês estivessem mesmo ali Ajudando Eles chegaram aí A um milhão, né João? Foi E eu gostaria de ver Chegar muito mais E gostaria João Paulo De colocar Um desafio Pra todos Os seus Um milhão de fãs Que cada um Pegasse um Pedisse pra um Se inscrever Ó Essa é boa Esse é um desafio Que eu jogo assim Pra KBC E eu como mãe Mas eu vou ficar Muito feliz De ouvir O João Paulo E os meninos Falarem que Estão crescendo E estão conseguindo Porque Vocês nem imaginam Como que esses meninos Lutam Eu posso falar isso Com convicção Como que esses meninos Lutam pra chegar Onde chegou Estão aí Guerreando Estão aí Lutando Então eu faço Um desafio Fãs do KBC Vamos dobrar Que cada inscrito Se cada inscrito Pedir pra mais um Se inscrever E outra coisa Vamos não só se inscrever E vamos assistir Vamos levantar Vamos levar esses vídeos Lá pra cima Amém E o dia que isso acontecer E eu quero ver Vocês podem ter certeza Que o Felipe Lá ele vai estar Aplaudindo de pé Porque Era o sonho dele E nós vamos estar aqui Aplaudindo mesmo De pé KBC E todos Todos os fãs Beleza? Então Chique Chique Conto com vocês Com a ajuda do Thiago E conto com vocês Pro crescimento Cada vez mais Da KBC Show? Mano Mano Não tem nada que falar É Pedir pra vocês Pessoal Chegar junto Que eu tô segurando Pra cacete Pra não chorar aqui Não chora Não, não Eu sou choror demais Nossa, chega Você é mais firme que eu Cara Eu choro por qualquer coisa Se eu vier uma barata Eu já choro Eu também Não, eu também Eu também Eu tenho medo de barata Não dá pra falar assim Não dá pra falar Tem medo de barata Tem muito medo mesmo? E Penedex Tem medo? Sapinha 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 Que vai Ah tá Ah tá Acabou Agora pouco de ver O telefone Eu vou usar E a rapidez Que sumiu Você viu? Você viu né? Mano, toma o finalizão O pessoal vai estar ajudando Vai mandar esse penino Pra jogar bola O Pix tá aqui embaixo Mas posso falar Uma última coisa? O último A senhora desafiou Mas vamos fazer Uma pequena desafio Desafio tá feito Eu vou até levantar Mano, por favor Vem, vem Vamos desafiar o meu amigo Aqui Ah, eita Aqui ó O senhor topa Ir na investigação com a gente? Opa, tamo lá Ah, mano Aí ó A gente vai sim Vai mesmo? Vai, com certeza Prefere matar uma casa abandonada Ah, tanto faz Ah, tanto faz Tanto faz Posso levar o menino aqui? Deve Não, deve não Pra falar assim Deve Deve A cabeça é homem Macho mesmo? Olha o desafio Tô brincando A gente vai Tá marcado Aí ó Fechou Tamo junto? Aí ó A gente vai sim Família Tiagão aí Duma rosa Valeu? Valeu Tchau 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 Tchau